Glória a Deus, é a reflexão da noite, a nossa oração de petição para Deus abençoar mais uma semana. E a palavra base da oração vem de Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida, sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos e vamos enfrentar mais uma semana descansando na sua promessa de que Ele de maneira alguma vai nos deixar, nunca jamais vai nos abandonar. Assim, diante dessa promessa, a gente afirma confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Mas essa semana nós vamos superar, nós vamos vencer, em nome de Jesus, porque Jesus está conosco. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, abençoa com o Teu poder, mas esta semana, guarda-nos, proteja-nos, desembarassa o nosso caminho. E obrigado, Senhor, nós descansamos na Tua promessa, pois o Senhor jamais vai nos deixar e nos abandonar. E diante disso, afirmamos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Amém. Oh, glória a Deus. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima semana. Mãe de manhã, Devocional do Dia. Paz!